No laboratório, a concentração é total. A atenção de todos está focada nos mínimos detalhes. Tudo precisa estar devidamente calculado e a participação de toda a equipe é a chave para o sucesso do projeto final. Foi assim que esses alunos do Centro Estadual de Ensino Fundamental e Médio em Tempo Integral Daniel Combone, da cidade de Ecoporanga, conquistaram o primeiro lugar geral na categoria Dedicação da Olimpíada Brasileira de Robótica, etapa estadual 2019, realizada em Vitória. A metodologia da escola trabalha com o protagonismo, o aluno proativo. E essa é a nossa filosofia de ensino. Quando a gente está aqui e a gente estava com quatro equipes, o nosso objetivo é que, sim, existe a competição. Esse é o nosso projeto de culminância, chegar na competição e participar, dar o nosso melhor. Mas o objetivo principal é que, na competição, a gente possa colaborar. Essa é uma das filosofias da escola. Então, quer dizer, é os meninos partilhando o conhecimento, compartilhando esse conhecimento ali, para que a gente possa resolver o problema conjunto. A preparação dos alunos para a participação nessa etapa foi de extrema importância para o bom desempenho das equipes que representaram a escola na Olimpíada. E a satisfação pelo resultado obtido é motivo de orgulho para todos que acompanharam o processo de desenvolvimento dos projetos. A gente começa dando uma disciplina uma vez por semana. A gente chamou de Robocod, que tem mexendo com robótica e com programação. Então, a gente preparou eles dando aula de programação de computador para eles fazerem a programação do robô. Trabalhamos nos aspectos físicos, os sensores, a aderência, as rodas que tem que usar. E, na véspera da competição, os meninos dormiam com o robô praticamente. E esse prêmio de dedicação foi muito merecido mesmo, porque se teve alguém que se dedicaram, foi esses garotos. Eu acho que vejo como sendo muito gratificante. É uma premiação de um trabalho que vem sendo desenvolvido desde o finalzinho de 2016, 2017, 2018. E agora, em 2019, a equipe é premiada. Então, isso para nós é muito gratificante, que mostra que nós estamos no caminho. E quem pensa que esse universo é apenas para os meninos se engana. Esse ano, a equipe contou com a participação da aluna Marina Lua. É a primeira vez que uma aluna da escola recebe uma medalha por um projeto de robótica. Eu acho algo muito incrível, porque talvez possa incentivar outros meninos a fazer igual. Foi algo realmente, realmente bem inesperado, porque a gente não esperava ganhar alguma coisa, porque a garra a gente conseguiu completar. A premiação na categoria dedicação mostra o total empenho dos alunos, não só em colaborar com a equipe aliada, mas também a contribuição deles com outras equipes participantes que representam a mesma escola. Para vocês entenderem a importância dessa premiação na categoria dedicação, eu vou mostrar agora o robô apresentado em 2017 pelos alunos e o robô apresentado em 2019 na Olimpíada de Robótica. Eu tenho aqui o primeiro projeto apresentado pelos alunos em 2017. Vocês conseguem observar que já é um robô bem mais simples. E aqui eu tenho o projeto apresentado em 2019. Bem mais moderno, né? A escola Daniel Combone participou pela primeira vez da Olimpíada Brasileira de Robótica em 2017, com um robô projetado de forma bem mais simples e com materiais doados por outra escola. Na época, eles receberam o prêmio na categoria Iniciante. Igor Bertolácio foi o primeiro aluno a desenvolver projetos nessa área, surgindo assim a possibilidade da participação da escola em eventos como a Olimpíada Brasileira de Robótica. A princípio, eu acho que quase ninguém comprou a ideia, porque é complicado você entrar numa competição onde a maioria dos competidores tem kits mais avançados, essas coisas, e participar e competir de igual para igual. Então, mas mesmo assim nós fomos, conseguimos montar depois de muito tempo o carrinho, que é esse aqui, levamos para a competição e conseguimos sair com uns bons resultados. No geral, 140 equipes participaram esse ano da Olimpíada Brasileira. Três equipes representaram a escola Daniel Combone. A próxima disputa será apenas no ano que vem, mas os preparativos dos robôs que irão representar as equipes já começaram. Então, a gente já pegou a experiência de duas vezes lá e a gente tentou absorver o máximo, tentamos captar o máximo de pontos possíveis e achar uma forma de conseguir transpor os desafios que a gente tinha com base no nosso equipamento.